Bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma parada muito maneira. Eu achei uns GIFs, cara, em 3D. Parece que a parada tá saindo da tela. É incrível. É em 3D, sem óculos, sem nada. Vou mostrar aqui nesse vídeo rapidinho, dois minutos e meio, mais ou menos. Mas valeu o like, valeu o compartilhamento e a sua inscrição, hein? Tamo junto, moleque! Uhul! Olha lá, aquele maluquinho das nozes, do que ele... Caraca, olha isso. Muito rápido, nem pra falar direito. Olha esse moleque, esse taco. Olha. Uhul! Caraca, parece que o negócio... Caraca, muito maneiro. Olha isso. Incrível, incrível. O que é isso aqui agora? Não sei se é Frozen. Olha. Que legal, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Olha aí, Remione aí, fazendo a mágica. Ele é filme Bad Boys. Incrível, cara. Isso aí são os Minions. Olha que maneirinho. Cara, GIF 3D, muito legal. Olha aí, isso aí eu não sei quem é também. Quem souber, bota aí no comentário. Olha o controle remoto. O cara tá aqui. Tá aqui, dá pra pegar o negócio. Incrível, incrível. Incrível, moleque. Olha o gatinho, gatinho. Caraca. Caraca, muito legal, cara. Um 3D sem loco. Olha. Caraca, bom. Ficou ruim. Olha o Capitão América. Muito bem. A fofinha. Legal, cara. O Wolverine. Homem de ferda. Olha esse aí. Não sei quem é. Daí acho que é do dragão, né? Dragão. Foi nosso dragão. É assim. É de ser. É muito legal isso. Vale a pena. Muito legal. Tive que compartilhar isso. Olha aí. A história. Aquela peixinha burra. Olha. Cachorri, cachorri. Meu Deus, cachorri. Cachorri. Olha o Fred. Esse eu não sei quem é esse bicho. Aquela sereia maluca. Toque do bar. Outro Minha. Vai quebrar. Olha que legal. Esse aí. Acho que é dos vingadores. Olha a flecha. Caraca, incrível. Incrível, moleque. Ó. De novo. Homem de ferro. Olha o escorri. Caraca, muito legal. Muito legal. Apareceu um negócio ali. É um tiro. Olha. Um gatinho. Vai pular aí na tua casa. A arma. Fala saindo. Homem de terra de novo. Legal. E um rovão a mão. E um terror no final. Acabou, cara. Muito maneiro. Muito maneiro. Valeu. Fala sério. Rapidinho aí. O canal do Barra me dando um videozinho rapidinho para aquele like maravilhoso. Fui, moleque. Inscreve no canal aí. Tchau. Tchau. Tchau.